Fiquem em casa. Tem a pandemia do novinho de casa. De anticorpos. Forte-NJ. Dois-nos-gradores. O da doença. O primeiro teste da unir o binóxido. Como fazer extensão nesse momento em que não só nós estamos isolados nas nossas casas, mas uma parte da população também. Como chegar na comunidade? Como chegar na população? As redes sociais em todo o mundo foram tomadas hoje por quadrados pretos em um movimento chamado de Blackout Tuesday. No Brasil, um ato organizado no Rio de Janeiro no último domingo relembrou a morte de crianças e adolescentes mortos, símbolos do genocídio negro no país. A UFRJ comemorou seus 100 anos de um jeito novo. Durante 10 dias, a universidade promoveu a integração entre a comunidade acadêmica com a sociedade. Uma cobertura do tamanho do Festival do Conhecimento se assemelha muito a uma prática de redação diária, com hierarquização de notícias, com definição de manchetes, com avaliação do que tem mais potencial de interesse público. Então, esse é um exercício muito próximo para os alunos que estão em formação ainda do que é a prática de redação. O jornalismo, como um todo, tem um dever muito grande com a democracia. Então, quando a gente pensa que a gente está produzindo memória, quando a gente está produzindo história, a fazer coberturas como os 100 anos da UFRJ, o Festival do Conhecimento, que foram coberturas belíssimas, intensas, todo dia a gente tinha algum material para produzir. Eu acho que a gente está cumprindo essa função social do jornalismo. São nove dias de discussão sobre ciência, pesquisa, extensão e cultura. A universidade continua viva. Os desafios educacionais no século XXI e o combate à desinformação. O ambiente, saúde e capitalismo. Os entraves para o enfrentamento da Covid-19. Dia de debater a acessibilidade. E aí, tá bom pra você? Acompanhe toda a cobertura do Festival do Conhecimento nas redes sociais do PJFRJ. Durante o Festival do Conhecimento, a gente precisava praticamente da equipe inteira todos os dias, sabe? A gente precisava dividir, às vezes, entre rede social, às vezes, entre turnos, de manhã, tarde. E, além disso tudo, a gente ainda precisava postar as matérias do dia, porque tinham matérias todos os dias. A cobertura foi incrível. Foi um grande desafio, porque a gente tinha que se reunir, a gente tinha que pensar cada dia o que a gente ia cobrir. Com um catálogo de opções enormes, a gente tinha que selecionar o que a gente queria cobrir, o que a gente queria mostrar. Nossa equipe era pequena pra cobrir um festival tão grande. Mas chegou a gente nova no TJ. Chegou uma equipe nova, uma equipe preparada, uma equipe que tinha um gás e queria fazer. Não teve tempo nem pra ambientação. A melhor maneira de aprender o que a gente ia fazer no TJ ou FRJ foi indo direto pra cobertura. Eu, por exemplo, no meu primeiro dia, como um TJ, como a gente dizia oficialmente, eu já fui pra reportagem ali no vídeo, mas também já ajudei na produção, já fiz a decupagem dos vídeos. Em grandes coberturas, como foi o Festival do Conhecimento, fica três vezes mais corrido, mas também fica três vezes mais legal. Embora não sejamos um veículo oficial, não sejamos um veículo da estrutura de comunicação pública da universidade, nós temos uma responsabilidade institucional muito grande naquilo que a gente divulga e naquilo que nós produzimos. E eu queria, em primeira mão, dizer que na nossa universidade, um novo teste sorológico, muito mais barato, o custo de cada teste, um real e cinquenta. É esse o custo estimado, muito mais barato do que aqueles setenta, cem reais que cada teste sorológico importado custa. Fiquei muito feliz em ser eu, ter que falar nesse assunto, falar de educação, falar de alunos, de professores, enfim, e estou muito feliz. Essa é apenas uma das várias entrevistas exclusivas produzidas pela nossa equipe durante a cobertura do Festival do Conhecimento. E a UFRJ finalmente faz cem anos. A primeira universidade criada pelo governo federal. Mais de cinquenta mil estudantes, quatro mil docentes e mil laboratórios. Você consegue imaginar um museu sem as visitas presenciais do público? E o lançamento de um documentário chamado A Centenário, que conta a história da faculdade. Em cem anos de UFRJ, brindamos também 70 da televisão brasileira. No ar, desde 2001, o TJFRJ também pertence à história da TV no Brasil. Formato novo, vida nova. Pensando nisso, os dois últimos eventos da universidade trouxeram um elemento tão especial quanto a divulgação científica. Os intérpretes de Libras. Nós, do TJFRJ, desejamos melhorar a acessibilidade das nossas redes. Para mim, foi um aprendizado muito grande. Porque, cara, quando que eu ia pensar que a gente conseguiria fazer tudo isso de casa? Cobrir um evento tão grande de casa, tudo virtual. Então, isso traduz uma gente forte, uma gente que não foge da raia, a troco de nada. Eu acho que o TJFRJ tem feito um trabalho extraordinário. Foi um dos projetos que justamente respondeu de maneira muito rápida a essa crise, a essa emergência. Me parece que é extraordinário que o TJ se reinvente e tenha se reinventado, formando, comunicando e mais, criando laços de pertencimento na nossa comunidade acadêmica. E aí Audio Review